Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou a Erika Matos e eu estou na internet desde 2010 passando informações, compartilhando com as pessoas aquilo que eu tenho aprendido. Bem, vocês podem perceber aqui, eu estou de dentro de casa, certo? Parei de trabalhar fora já faz quatro anos e resolvi aprender sobre a internet, aprender algo novo e algo que eu pudesse conciliar com as minhas atividades dentro de casa, certo? Por quê? Porque antes, trabalhando na rua, eu não conseguia ser a mãe que eu gostaria de ser. Aliás, né? Eu sou casada, sou mãe, tenho um menino de 12 anos, tudo. E antes, pela forma como eu trabalhava, pela carga horária que eu fazia, que era até mais do que era necessário fazer, eu não tinha, não conseguia administrar isso, ser mãe e ser uma profissional. Então, quando eu cheguei no auge de uma situação onde tive que decidir, eu decidi ficar em casa e passar a ser mãe. Então, eu até agradeço por isso, porque é nesse momento que a gente aprende a se conhecer melhor, a gente aprende muitas outras coisas e aprende a ver que o mundo não é só aquilo que a gente já executa todos os santos dias, certo? Então, é isso. Eu, aqui na internet, estou aprendendo bastante e uso o meu site, o meu blog e os canais que eu tenho na internet para poder passar informações para todo mundo. Então, nós temos muitos experts, muitas pessoas que executam a sua atividade ali às 24 horas por dia relacionadas à internet. Mas, por exemplo, se você é alguém assim como eu, que é curiosa e gosta de fazer por si só alguma coisa de diferente, que gosta de aprender, de estar nesse mundo, então você encontrou um canal que você vai ter uma pessoa que aprende como você, certo? Então, esse aqui é o meu canal, onde eu tenho muitas informações de coisas que eu aprendi, de coisas que eu gosto de compartilhar com as outras pessoas, certo? E cada vez que eu recebo uma pergunta, por exemplo, quando eu sei, eu respondo de imediato. Quando eu não sei, eu também vou aprender para poder responder. Então, essa aqui é a função do meu canal, compartilhar coisas legais, compartilhar informações, ferramentas que eu tenho aprendido para que a gente possa, junto, crescer e possa usar a internet, que é o top, top dos nossos dias, nas nossas atividades, certo? Qualquer que seja o nicho, qualquer que seja o mercado, qualquer que seja o que esteja sendo feito, a internet é um dos caminhos, é o local mesmo que a gente tem que usar mesmo para todos os tipos de comunicação, ok? Então, seja muito bem-vindo ao meu canal e aproveite para assistir os vídeos e qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato, ok? Muito obrigada para o meu canal, se você gostou, compartilhe isso aqui com outras pessoas e vamos que vamos, tá? Tchau, tchau!